Fala, galera! Uma das coisas que eu mais gosto de fazer e compartilhar com vocês é aquilo que eu faço dentro do universo DeFi, que é das finanças descentralizadas e que eu consigo colocar grandes ativos digitais para gerar renda para mim. E nesse vídeo eu quero compartilhar com vocês o quanto é necessário, em média, para conseguir um retorno na ordem de R$1.000 por mês investindo no DeFi. É claro, tem inúmeras variâncias que podem acontecer e eu quero justamente mostrar tudo isso aqui para vocês, para que vocês possam saber mais ou menos o quanto tem que ter investido para conseguir ter esse tipo de resultado. Então, confere esse vídeo até o final. E, bom, galera, estou aqui então com a tela da Uniswap. Tenho aqui algumas piscinas de liquidez montadas. Uma delas, por exemplo, essa que eu vou explorar mais com vocês, que é a de LDO com o SDC. Ela está montada, eu tenho aqui plataforma como a Paystone.vision, que mostra para mim, ela está montada aqui há 37 dias e conseguiu trazer de retornos aqui para mim em taxas $335. Tanto que eu olho aqui na Uniswap, é justamente o que eu estou de resultado financeiro aqui. E quando nós pensamos nisso, no quanto é possível trazer de retorno, é importante que a gente pondere algumas coisas. Porque qual é a ideia de você estar dentro da Uniswap? É você pegar aqui as suas criptomoedas e participar de todas essas trocas que acontecem aqui. Então, todo mundo que vem na Uniswap, por exemplo, com uma corretora descentralizada, e coloca aqui, por exemplo, o token LIDO e quer trocar ele por o SDC. Ou ele tem o SDC e quer trocar por o LIDO, ele vai ter que pagar uma taxa para isso. Então, quando nós olhamos aqui, a taxa está de 0,08. Então, assim, nós vemos que essa taxa aqui, dia a dia, ela vai sendo acumulada. Inúmeras transações como essa acontecem ali todo dia. E parte dessas taxas são distribuídas com quem está disponibilizando essas criptomoedas para que toda essa operação aconteça. Então, quando nós pensamos nesse tipo de operação aqui, tem que pensar que o resultado que eu mostro para vocês agora, ele desrespeita o que aconteceu nessa janela aqui de 37 dias. Por quê? Quando nós pensamos no universo cripto, a gente tem até aqui o próprio blockchain, que traz informações para a gente, que eu estou dentro da Uniswap na rede da Polygon. Aqui nós conseguimos ver, olha só, semanalmente o quanto que nós temos de negociação dentro da Uniswap. Então, tem semanas, como por exemplo aqui em março, em que nós tivemos ali um volume de negociação na ordem de 946 milhões de dólares. Então, quanto mais negociações tem, mais taxas potencialmente eu vou receber. Aqui, por exemplo, no início de junho, o mercado estava mais morno. E aí nós tivemos ali 229 milhões negociados naquela semana. Então, nós vimos ali uma redução em praticamente um quarto, em mais de 70% no volume negociado. Então, assim, a gente está no cenário agora de mercado que o volume está um pouco menor. E com um volume menor, nós temos potencialmente menos taxas, mas quando o mercado sobe, nós tendemos a ter mais taxas. Então, esse vídeo eu gravo para vocês em um cenário que o mercado pouco se movimentou. Então, é, de certa forma, um cenário um pouco pior. Agora, depois que o mercado estiver mais movimentado, eu vou trazer um outro vídeo para vocês, para que vocês possam comparar aí o quanto que é necessário ter para conseguir ter esses resultados, beleza? Mais uma aqui, então, de forma prática, tá? Eu tenho aqui, então, essa piscina de crédito desmontada há 37 dias e com 4.735 dólares, né? É o que eu estou atual. Só que eu coloquei aqui, inicialmente, 4.367 dólares nos ativos, tá bom? Então, tive de retorno nos ativos aqui, nesse período, 33 dólares, né? Que é quando o token em lido variou. E estou com o valor total na piscina aqui, na ordem de 4.400 dólares, tá? Só que eu ganhei de taxas aqui, 335 dólares. Então, aqui, dia a dia, taxas foram sendo geradas nessa piscina de liquidez. Tiveram dias que deu 22 dólares, teve dia que deu 41 dólares, como teve dia que deu 3 dólares. Então, a cada dia, você vai recebendo taxas diferentes, porque à medida que tem negociação no mercado, você pode receber mais ou menos taxas, beleza? Então, assim, aquilo que eu vou trazer para vocês aqui, diz respeito àquilo que já funcionou até aqui, pode ser que daqui para frente tenha um maior volume e, poxa, a gente consiga um resultado financeiro maior, muito mais rápido, como o posto também pode ser verdade, tá? Mas não acredito nesse cenário, porque como a gente já está vendo aqui o mercado em um cenário que, poxa, em termos de volume de negociação, a gente está em um dos menores aí, desde o início de 2022, poxa, a gente está num cenário aí muito bom para investir no DeFi, pensando em retorno aí dos ativos, beleza? Então, vamos aqui fazer um pouco de cálculo para que a gente possa saber, tá? Então, aqui eu tive 335 dólares de retorno, pensando aqui que eu coloquei 4.367. Então, o que a gente pode fazer para mensurar um pouco do retorno que eu tive aqui? Então, a gente pode pegar aqui e colocar os 335 dólares que foi o que eu tive de taxas e ver o quanto que, proporcionalmente, isso representa do capital que eu investi. Então, eu vou dividir aqui pelo valor que eu investi, que é 4.367. Então, eu vou colocar aqui 4.367. Multiplicamos por 100, né? Para dar o percentual. Então, ele está dando 7,67 num período aí que eu investi de 37 dias, beleza? Então, esse foi o retorno aí que eu tive. Passou um pouco de um mês, é claro, né? Então, eu quero fazer aqui o proporcional disso. Pensando que 7 dias aí representa algo próximo de 22% de um mês, eu posso pegar aqui esse valor e multiplicar ele por 0,78, para ver o proporcional. Então, equivale a algo próximo de 6% em um mês que eu consegui ter de retorno aí nessa piscina de liquidez em específico com esse ativo, tá? Lembrando que quando a gente monta uma estrutura de piscina de liquidez, eu particularmente gosto de fazê-la de uma forma diversificada. Eu não coloco em uma piscina de liquidez só com um ativo, para não depender só dele. Eu gosto de montar piscina com Lido, com Ethereum, com Link, com Matik, ou seja, com tokens que eu acredito para um prazo maior. Então, isso foi o que eu consegui de retorno com o token Lido, tá? Então, bora anotar esse número aqui. Vou até duplicar para que a gente possa ter uma nova calculadora para fazer o cálculo de uma outra piscina aqui, tá? Então, essa outra piscina vai ser aqui de RDNT com Ethereum, beleza? E também tem 37 dias. Nela eu coloquei aqui, ó, 1.019 dólares. Deu aqui de retorno do ativo 13,8 e estou aqui com taxas de, na ordem de 94. Dólares, tá? Então, seguindo a mesma ideia, tá? Vamos pegar aqui, então, 94 dólares, que foi o que ele me trouxe de taxas. Dividir pelo valor inicial que eu coloquei, que é aqui, ó, 119. Por 119. Multiplicando aqui por 100. Vou chegar no quanto que essas taxas representam em relação ao meu capital investido. Deu 9,22. Uma baita taxa, certo? Quando nós fazemos isso aí, vezes 0,78, para ver o equivalente aí a um mês, né? Afinal de contas, a gente está com 37 dias ali. Estou fazendo aqui um ajuste, ó. Está dando 7,19. Então, a pool de RDNT com Ethereum deu 7,19. A pool aqui de Lido deu 5,98. Tá bom? Bom, galera, aqui eu estou com outra piscina para mostrar para vocês com ativos mais fortes, né? Geralmente, ativos mais fortes, eles tendem a pagar menos taxa, beleza? Então, aqui eu estou com Ethereum, com o SDC. Estou montado aqui essa piscina há exatos dois meses, tá? Ele entregou aqui 264 dólares de taxas no período para 7.755 dólares investidos. Então, vou pegar aqui, então, os 264 e vou dividir pelos 7.755 dólares que eu investi, tá? Então, ele conseguiu entregar aqui, ó, dentro de um período de dois meses, vezes 100 aqui, a gente está falando aí de algo como 13,4. Se dividimos por dois, né, para saber o mensal disso, a gente está falando aqui em 1,7. Então, pool de Ethereum conseguiu trazer ali 1,7. Pool aqui de RDNT com Ethereum conseguiu trazer 7,19. Pool de Lido com SDC conseguiu trazer aqui, ó, 5,98, tá? Então, pensando, galera, de uma forma mais conservadora, no DeFi, pela minha experiência aí que eu tenho investindo nisso, né, desde ali de 2021, é possível você conseguir ali, nesse cenário de mercado, algo como 2 a 5% ao mês, né, a depender de como que você está dividindo ali as suas piscinas. Evidentemente, tem pools que entregam muito mais do que isso e tem algumas pools que entregam até um pouco menos se você focar só nelas, né? Como, por exemplo, fizer só pool de stablecoin, vai te remunerar muito pouco, né? Menos de 1% ao mês. Entretanto, quando nós pegamos aí numa média, né, vamos falar aí de 2 a 5% ao mês. Consegui mostrar aqui para vocês, ó, de Ethereum deu 1,7, de RDNT com Ethereum deu 7 e de LDO deu aqui 5,98, vamos falar de 3%, tá? Vamos falar de uma média de 3% que consiga fazer? Vamos pegar aqui os 1.000 e dividir por 3, certo? E aí multiplicamos por 100 para saber certinho quanto tem que ter. Então tem que ter aqui, ó, R$33.000 aproximadamente para conseguir algo próximo de R$1.000 por mês no DeFi, tá? Pensando numa estratégia mais diversificada, que você coloque ele mais Ethereum e coloque outras pools menores. Agora, se você quer colocar só pools mais arrojadas, como por exemplo, ó, LDO e... Ó, RDNT com Ethereum deu isso daqui e LDO deu isso daqui, vamos falar de 5%, por exemplo, tá? Então a gente está pegando aqui, ó, em 1.000 dividido por 5 é igual a isso daqui, vezes 100. A gente está falando de 20.000, tá? Eu prefiro particularmente, como investidor, ser mais conservador, tá? E ser surpreendido de forma positiva. Então pensa que você vai conseguir ali algo entre 1,5%, 2%, 3% ao mês no DeFi. Se conseguir mais do que isso, maravilha, tá? Porque se você ancora muito lá em cima as expectativas, pode ser que, enfim, o mercado fique com menos volume, ele não te entrega aquilo. Pode ser que o próprio token que você invista, ele entre numa fase ruim e caia mais, né? Não é o que eu particularmente acredito agora no mercado, justamente porque estamos cada vez mais perto do halving, cada vez mais o mercado tende a andar daqui para frente, mas são coisas que a gente tem aí que considerar, beleza? E claro, para você que quer masterizar toda essa questão de DeFi e saber na prática como fazer toda essa renda passiva, como montar a sua primeira piscina de liquidez na prática, mandar recursos da corretora para uma metamask, como gerenciar todas essas piscinas, receber semanalmente as piscinas de liquidez que eu invisto, saber também dessas plataformas aí interessantes como a playy.vision que eu mostrei, tem aqui o meu treinamento que é o meu primeiro rendimento cripto, que você consegue ter mais informações no link da descrição, tá? Ele com o Vamos Para Cripto está numa condição bem especial e você vai ter acesso a mais de 160 aulas para te ajudar em todo esse cenário aí, beleza? E quero saber de você, quando pensamos aqui no DeFi, quando você está conseguindo aí ter de renda média investindo nos seus ativos? Me deixe saber aqui embaixo nos comentários e claro, se curtiu esse conteúdo, deixe seu like, se inscreve no canal e tamo junto! E aí E aí E aí E aí E aí